Capoeira Que meu mestre me ensinou Axé, Axé Pra Capoeira eu mando Axé Axé, Axé Deriva Azul eu mando Axé Axé, Axé Mestre Falcão eu mando Axé Axé, Axé Mestre Renato Muito Axé Axé, Axé Mestre Fábio eu mando Axé Axé, Axé Oi Mestre Dionísio Muito Axé Axé, Axé Mestre Sardinha eu mando Axé Axé, Axé Oi para meu mestre eu mando Axé Axé, Axé Azul eu mando Axé Axé, Axé 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 eu mando Axé Axé Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 O Angola e Angola Angola Das manhãs dos velhos mestres Angola do povo faz o ar O Angola e Angola Vou-me embora Vou-me embora pra bem longe Eu vou pra minha terra O Angola e Angola Angola Das manhãs dos velhos mestres Angola do bom pai do ar O Angola e Angola Oi, no pé do berimbau Agachado eu resto sozinho Eu peço a proteção Oh, dos deuses que guardo comigo Oi, dos deuses do meu coração Angola Das manhãs dos velhos mestres Angola do bom pai do ar O Angola e Angola Minha luta e meu cansaço No apagão do meu coração A esperança do cantador É semente de luz Estrela é paixão por Angola É amor Angola 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 Das manhãs dos velhos mestres Angola do bom pai do ar O Angola e Angola Das manhãs dos velhos mestres Angola do bom pai do ar O Angola e Angola проções Ajem Angola Ajem 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 Moça, rendeira, vim te ver, quero estar do seu lado, quando o dia amanhecer. O cantador, quando pega no viola, manda a tristeza embora, se carrega de emoção. Oi, mas tira do fundo do peito uma linda canção, e arruma logo o jeito, olha de conquistar teu coração. Moça, rendeira, oi, chegue pra cá, mas que esse amor é traiçoeiro, ele pode me pegar, faz que nem um nó de renda, ei, não se pode desatar. Oi, não se renda, rendeira, que o cantador quer conquistar teu coração. Oi, não se renda, rendeira, que essa vida de capoeira é traiçoeira e com fome a razão. Oi, não se renda, rendeira, que não se cante de primeira, diz a rasteira que te põe no chão. Oi, não se renda, rendeira, que essa vida de capoeira é traiçoeira e com fome a razão. Oi, não se renda, rendeira, que o cantador quer conquistar teu coração. Oi, não se renda, rendeira. Essa arte que encanta, meu corpo balança faz arrepiar, se você tem jogo de cintura, vem pra roda, vem pra jogar. Beribazu que fez história, já que conquistou vitória, só falta te conquistar. Oi, jeito do corpo, foi mandinga pra lá e pra cá, sou Beribazu, vitória, meu Deus, que vontade de jogar. Beito do corpo, foi mandinga pra lá e pra cá. Oi, vem pra ilha de vitória, jogo é capoeira ligeira, com o grupo Beribazu, que sabe na verdade que é capoeira. Vem pra roda em Jardim Camborina, o fim da praia e em outros locais, com o grupo Beribazu, que joga bonito e sabe o que faz. Beito do corpo, foi mandinga pra lá e pra cá. Oi, sou Beribazu, vitória, meu Deus, em Brasília fui jogar. Beito do corpo, foi mandinga pra lá e pra cá. Oi, sou Beribazu, vitória, meu Deus, em São Paulo, vamos lá. Beito do corpo, foi mandinga pra lá e pra cá. África, ingeixa, sou maculele guerreiro, caboclo, maracaiá. África, ingeixa, sou maculele guerreiro, caboclo, maracaiá. Nossa senhora me chamou, oi, venha rezar o rosário, para o santo protetor. Maculele, tem corpo fechado, teixão, vou bem do seu lado, valentia, sim, senhor. África, ingeixa, sou maculele guerreiro, caboclo, maracaiá. África, ingeixa, sou maculele guerreiro, caboclo, maracaiá. Eu vim de longe, vou lhe avisar, oi, eu vim lá de santo amaro e cheguei para ficar. Trago no peito a marca da dor, no bastão eu trago a raça desse povo sofredor. África, ingeixa, sou maculele guerreiro, caboclo, maracaiá. África, ingeixa, sou maculele guerreiro, caboclo, maracaiá. Sou, eu sou filho da raça negra, raça negra, eu sou de cor. Sou, eu sou filho da raça negra, raça negra, eu sou de cor. Oi, tempero forte de iaia, malemolência que nos dá, samba no pé. Nos trouxe a pé nos orixás, formou o terreiro que se faz, o panomblé, já disse que sou. Sou, eu sou filho da raça negra, raça negra, eu sou de cor. Sou, eu sou filho da raça negra, raça negra, eu sou de cor. Oi, tempero forte de iaia, malemolência que nos dá, samba no pé. Nos trouxe a pé nos orixás, formou o terreiro que se faz, o panomblé, já disse que sou. Sou, eu sou filho da raça negra, raça negra, eu sou de cor. Sou, eu sou filho da raça negra, raça negra, eu sou de cor. Eu sou filho da raça negra, raça negra, raça negra, raça negra, era ela. Ô meu santo padroeiro, me ajude a caminhar Para eu poder pedir e no canto não cansar Tô no pé do berimbau, me proteja eu vou jogar Tô no pé do berimbau, me proteja eu vou jogar Ô meu santo padroeiro, que todos devem guardar Com sete chaves de ouro, para a vida melhorar Tô no pé do berimbau, me proteja eu vou jogar Tô no pé do berimbau, me proteja eu vou jogar Você que está aqui cantando, cante com seu coração Acredite no mistério dessa minha louvação E talvez você encontre sua própria proteção E talvez você encontre sua própria proteção Tô no pé do berimbau, me proteja eu vou jogar Tô no pé do berimbau, me proteja eu vou jogar Ô berimbau, tô cativante, que no meu destino entrou Sabe o que aconteceu, e quando ele apareceu Foi no canto achei verdade, e na luta o balo meu Foi no canto achei verdade, e na luta o balo meu Tô no pé do berimbau, me proteja eu vou jogar Tô no pé do berimbau, me proteja eu vou jogar Foi no canto achei verdade, e na luta o balo meu Foi no canto achei verdade, e na luta o balo meu Tô no pé do berimbau, me proteja eu vou jogar Tô no pé do berimbau, me proteja eu vou jogar Foi no canto achei verdade, e na luta o balo meu Foi no canto achei verdade E na luta o balão meu Tô no pé do berimbau Me protejo, eu vou jogar Tô no pé do berimbau Me protejo, eu vou jogar Tô no pé do berimbau Me protejo, eu vou jogar Foi na festa de São Benedito Foi tem canto popular Na cantiga de roa dois Entra quem quiser brincar Vai ter missa, tem quermesse É moreno porque você não vem No sermão do vigar hoje Todo mundo diz amém Tem criança brincando Corre daqui pra lá, sim, vendendo doce Oi, pra você saborear Mas na festa de São Benedito Eu vou levar meu barco Preparar minha rede Malha de pescador Na festa de São Benedito Eu vou cantar no lago Na cantiga de roa Também sou cantador Na festa de São Benedito Eu vou na capoeira Vai ter roda ligeira Só com um bom jogador Na festa de São Benedito Eu vou porque sou pescador Me criei no mar Vou na benção de São Benedito Na proteção de manjar Oi, menina, te levo no barco Ai, 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 onde meu coração navegar Que hoje é a festa de São Benedito Hoje tem folia e festejo no mar Mas na festa de São Benedito Eu vou levar meu barco Preparar minha rede Malha de pescador Na festa de São Benedito Eu vou cantar no lago Na cantiga de roa Também sou cantador Na festa de São Benedito Eu vou E pra que a poeira Vai ter roda ligeira Só com um bom jogador Na festa de São Benedito Eu vou Após tomar um trago Guardo um pouco pro Santa E pra que a peça de São Benedito Eu vou Foi em 72 Onde tudo começou Foi a capoeira De malícia e mandiga De guerreiro e cantiga E também bom tocador Foi o cantador Falava no seu cantar Ele em bazu Você vai me ensinar Foi a capoeira De armada e rasteira Meia lua e bananeira E também salto com ar Oi, de leste ou oeste Seja lá de norte a sul Essa arte brasileira Chamada dele em bazu Oi, dele em bazu Arte e luta brasileira De luta e luta popular De luta e luta e luta brasileira De luta e luta e luta e luta popular Oi, de vitória e Santa Catarina fluj e cm e luta 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 Brasileira Beribazua, arte e luta popular Beribazua, arte e luta brasileira Beribazua, arte e luta popular A capoeira, hoje eu vou jogar Eu vou pegar a minha camisa e o berimbau A grande roda já está pegando fogo Tem perna pra todo lado, não dá pra correr do jogo Vamos jogar capoeira, esse jogo não pode parar Essa roda tá maneira, tem que ver pra acreditar Vamos jogar capoeira, esse jogo não pode parar Quem não sabe bate palmas pra roda se alegrar Vamos jogar capoeira, esse jogo não pode parar A tabaque e o pandeiro faz um som de arrepiar Vamos jogar capoeira, esse jogo não pode parar No toque do berimbau, vamos até o sol raiar Vamos jogar capoeira, esse jogo não pode parar Oiaia, 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 eu vou ver Mestre Bimba junto com a sinhá Oiaia, 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 eu vou ver Mestre Bimba junto com a sinhá Mestre Bimba falou, e sim a respondeu Mestre Bimba falou, e sim a respondeu Mestre Bimba falou que não deve temer quando vem jogador pra cima de você Mestre Bimba falou, e sim a respondeu E sim a respondeu que bom que a poeira precisa de esquiva que nem professor Mestre Bimba falou, e sim a respondeu Quando eu entro na roda é a maior emoção, meu corpo arrepia não, é mole não No som da viola eu começo a jogar, te juro menino não quero parar Te juro menino não quero parar, te juro menino não quero parar E quando a viola começa a subir, te juro menino não quero sair Te juro menino não quero sair, te juro menino não quero sair É quando a viola está pra alertar, que o São Bento Grande já vai começar Vai começar, vai começar, um jogo ligeiro tá pra começar Vai começar, vai começar, um jogo ligeiro tá pra começar Vai começar, vai começar Oi, segura esse negro, ele vai jogar Oi, quem é esse negro? É o negro, camarada, olha aí Oi, segura esse negro, ele vai jogar Oi, quem é esse negro? É o negro, camarada Tá com a navalha no pé, tá com a faca na mão Mas tome cuidado com a sua traição Tá com a navalha no pé, tá com a faca na mão Mas tome cuidado com a sua traição Tá com a navalha no pé, tá com a navalha no pé, tá com a faca na mão Mas tome cuidado com a sua traição Tá com a navalha no pé, tá com a faca na mão Mas tome cuidado com a sua traição Foi na cidade mineira onde conheci Ezequiel Entre morros e ladeiras veio mostrar o seu valor Tradições da capoeira que trouxe de Salvador Hoje em dia, lá nas montanhas de Minas Entre becos e esquinas posso ouvir o seu cantar Ouro preto, ouro preto, tem ladeira na ladeira Ouro preto, ouro preto, tem ladeira na ladeira Onde conheci seu Ezequiel numa roda de sexta-feira Ouro preto, ouro preto, tem ladeira na ladeira Olha, tem pecuária, tem mineração e tem capoeira no dia de feira Ouro preto, ouro preto, tem ladeira na ladeira É terra de tiradentes da Inconfidência mineira Ouro preto, ouro preto, tem ladeira na ladeira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti